Olá, em nossa disciplina de química inorgânica, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aplicações dos compostos de metais de transição. As aplicações desses compostos de metais de transição são bastante amplas e nós vamos aqui focar hoje em alguns exemplos dessas aplicações para vocês. Aplicações essas, principalmente envolvendo esses metais que estão aqui circulados na tabela periódica. Então nós vamos ver algumas aplicações bastante comuns de nos depararmos com ela nos dias de hoje. Bem, a química inorgânica, de uma forma geral, ela tem avançado em todas as suas fronteiras, principalmente onde causa impacto na interdisciplinaridade com outras áreas, tais como ciências biológicas, física da matéria condensada, ciência dos materiais e a química do meio ambiente. Essas áreas de desenvolvimento utilizam compostos de metais de transição que são usados na medicina, em catálise e em componentes eletrônicos, entre outras aplicações. Bem, uma aplicação bastante simples, mas muito frequentemente encontrada nos laboratórios de química, ou de análise química, é o uso da solução sufrocômica que consiste em 10% de cromato de potássio em meio de aço sulfúrico. Isso é usado para a limpeza de vidrarias, por exemplo, em laboratório. O que ocorre quando nós misturamos esses reagentes? Nós temos aqui o de cromato de potássio, reagindo com o ácido sulfúrico, vai formar o sulfato de potássio, sulfato de cromio e água. Esta reação é bastante exotérmica e cria, assim, dessa forma, uma condição bastante favorável a limpar vidrarias, por exemplo. Então é uma reação bastante útil, uma reação bastante simples e que é usada frequentemente em laboratórios vários para limpeza de vidrarias. Uma outra reação bastante comum, que é aquela usada para detectar álcool em algum meio, inclusive no próprio bafômetro. Por exemplo, se nós temos aqui o de cromato, de potássio que seja, que é uma solução em meio aquoso, ela é alaranjada, em presença de alguns resquícios de etanol, por exemplo, essa solução vai transformando sua cor de alaranjado para verde e isso é que detecta a presença do álcool nesse meio. Então é uma reação bastante utilizada nos bafômetros. Uma utilização de metal de transição, nós já comentamos aqui em aulas passadas, é o uso de óxido de vanádio na produção do ácido sulfúrico pelo processo de contato. O que ocorre? Nós entendemos o dióxido de enxofre, isso em presença de oxigênio e de catalisador, o óxido de vanádio vai formar o trióxido de enxofre e esse trióxido de enxofre vai reagir com o vapor de água, por exemplo, formando o ácido sulfúrico. Nós lembramos que em uma das aulas passadas, que nós introduzimos esse processo para vocês de produção de ácido sulfúrico, nós falamos que quando se usa água com trióxido de enxofre, forma-se o ácido sulfúrico, mas gera uma nuvem do ácido e isso não é adequado para o meio ambiente onde isso está sendo produzido. E por essa razão é que se usa, ao invés de água, se usa o ácido sulfúrico diluído para reagir com o trióxido de enxofre e formar o ácido sulfúrico concentrado. Mas sempre, seja lá o que for usado aqui, água ou ácido sulfúrico, o catalisador usado é o óxido de vanádio no processo de contato. O dióxido de titânio é um óxido bastante simples, o titânio tem estado de oxidação mais 4, mas está esse produto utilizado amplamente em vários outros processos. Por exemplo, no setor de tintas, ele é usado como um pigmento branco, que é bastante utilizado, então, na indústria. E no setor de tintas e vernizes, o óxido de titânio é responsável por dar cobertura, resistência em tempéries e brilho, além de dar alvura à tinta, sendo corante exclusivo das tintas brancas. Então, vejam, se a gente imaginar o quanto a gente usa de tinta branca, ou mesmo a tinta branca para diminuir a cor de uma outra tinta, por exemplo, um vermelho muito intenso, se a gente quiser, transformar esse vermelho intenso em um vermelho mais brando, podemos adicionar a própria tinta branca para causar um outro efeito. Então, é um óxido bastante utilizado no setor de tinta. O óxido de titânio também é bastante usado na indústria de protetores solares e de cosméticos, pois possui poder blanqueador de raios de ultravioleta. Então, vejam que também, até mesmo nos protetores solares, nós temos aí a presença do óxido de titânio. Na indústria de alimento, o óxido de titânio também é utilizado, pois ele confere opacidade e brancura em produtos como bases para bebidas, confeitos, coberturas, recheios e etc. É lógico que quando nós estamos falando do uso de um composto de qualquer metal de transição, no caso o óxido de titânio, que é usado em alimentos, nós temos que ter o cuidado de verificar se esse produto que nós estamos usando, no caso o óxido de titânio, se ele não vai causar algum problema pernicioso ao nosso sistema. Então, é uma coisa que isso, logicamente, quem vai usá-lo na indústria de alimento, por exemplo, tem que ter esse cuidado. Bem, composto e metal de transição são também bastante utilizados na medicina. Por exemplo, a uronofina, que tem essa estrutura aqui, aqui nós temos o ouro ligado a um enxofre e ao fóssil, além dessa molécula orgânica, essa parte da molécula orgânica, ele é vendido no mercado como ridaura, e é um medicamento antirreumático e antiartrítico de uso oral. Então, vejam que um composto bastante simples, relativamente simples, de ouro, que é um metal de transição, é usado amplamente na indústria farmacêutica. Um outro composto de ouro, que é usado no mercado, que também tem o seu efeito antirreumático, é o tiomalato sódico de ouro, que é vendido como miocrizina. Nós temos aqui o ouro, o enxofre, que está ligado ao ouro, e temos aqui o cátio sódio, e aqui pode ser um outro sódio ou o hidrogênio. Então, vejam que, novamente, o ouro aí presente nas prateleiras das farmácias. Nós já comentamos com vocês em aulas passadas, mas aqui vou mostrar para vocês, outros compostos, no caso, com o metal de transição platina, que são amplamente utilizados numa enfermidade tão séria quanto é o câncer. O cisplatina, que é esse composto aqui, bastante simples, ele está presente muito frequentemente em qualquer tratamento de câncer, porque ele tem uma atividade bastante intensa no tratamento de vários tipos de câncer. E outros derivados de platina, como a carboplatina, oxiliplatina, a laboplatina e a nedaplatina, são também compostos de platina, que são também utilizados amplamente no tratamento do câncer. Bem, lembramos que a vitamina B12, que está aqui a estrutura, onde o cobalto é parte essencial dessa coenzima, que é necessário para a atividade da vitamina B12. Esta participa, a vitamina B12, participa de processos bioquímicos importantes. A deficiência da vitamina B12 na ingestão pode causar anemia perniciosa, que é maléfica, ou mesmo lesão cerebral. Então, aí está um outro metal, que é o cobalto, bastante utilizado em nosso processo biológico. Aqui nós vamos mostrar para vocês um outro composto, que também é de metal de transição, e que é bastante utilizado para certa doença. No caso aqui, o nipride, que é esse composto aqui, que tem o ferro, o ferro tem aqui o estado de oxidação 2, porque o NO é 1+. E aqui nós temos cianeto. E esse nipride é um potente vasodilatador de Vs e de artérias. Então, ele é bastante utilizado quando se tem pressão alta. Ele é administrado por via intravenosa, em pacientes em situação de emergência hipertensiva. Aqui é bom lembrar que, embora o cianeto seja um ligante forte que pode até bloquear o nosso processo respiratório, porque ele pode se ligar ao ferro da hemoglobina, mas isso aqui é bastante usado quando se tem o problema de pressão alta. Um outro composto que é usado bastante frequentemente é o acetato de fenilmercúrio, que ele é usado como fungicida, como herbicida e bactericida. Nós vemos aqui o mercúrio formando esse composto. É lógico que o mercúrio, apesar dele não ser essencial, ao contrário, ele pode causar problemas no nosso organismo, mas ele, enquanto ligado a esse composto, ele é usado como herbicida. Logicamente, esse é um problema sério que nós temos que enfrentar, porque nós vamos estar matando fungo, mas podemos ter problemas quando ingerimos esse produto. Aqui nós temos dois outros compostos de metade de transição. Desta vez, nós estamos mostrando que esses elementos são lantanídeos, que não só os metade de transição que tem o orbital D são usados na indústria, mas também compostos lantanídeos são frequentemente utilizados também para algum benefício. No caso aqui, nós estamos mostrando esses dois compostos que são usados como agentes de contraste utilizados para exames de ressonância magnética e à base de quelatos do il para magnético gadolínio. Então, aqui estão os metades gadolínio. E lembrando que esse ligante aqui, o tipo EDTA, eles formam um quelato que protege de uma forma química fortemente se ligando ao centro metálico. E esses compostos, eles são comercialmente disponíveis e são usados para avaliar diversas patologias. Então, a gente vê que compostos metais de transição usados na medicina, eles são usados não só para tratamento, mas também para identificação de algumas patologias. Então, aí está para vocês verem que os metais de transição formam um composto bastante utilizado no nosso dia a dia. A própria sulfadiazina de prata, que ela é encontrada na forma de creme, que é usado contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Aqui está a sulfadiazina, e ela é indicada para pacientes com queimaduras e feridas infectadas. Então, a molécula é bastante simples. Aí está um outro metal, no caso a prata, que é utilizado num produto usado para tratamento de alguma enfermidade. E o aspirinato de cobre, que está aqui o cobre ligado a essas duas moléculas, é usado para tratar a artrite reumatoide. Então, novamente, um outro metal, no caso o cobre, que é usado também para benefício do ser humano. Queria aqui mostrar para vocês, dentre muitos exemplos que nós podíamos mostrar, para ilustrar um composto com o metal de transição, que ele é usado para a produção de bens que nós usamos frequentemente no nosso dia a dia, que é o ácido acético. Se nós quisermos produzir, por exemplo, o ácido acético a partir do metanol e do monóxido de carbono, nós usamos um catalisador como esse tipo aqui, que é usado no processo Monsanto, que é uma multinacional, e que usa esse composto de ródio para a produção do ácido acético. Bem, como essa produção ocorre? Como ocorre esse processo catalítico? Nós temos aqui o nosso catalisador, que está aqui mostrado, nós colocamos isso aqui no meio reacional, onde nós colocamos o metanol em presença do ácido iodídico. O ácido iodídico vai reagir com o metanol, formando o iodeto de metila, que vai reagir com o catalisador, formando essa espécie aqui intermediária. Aqui nós vamos ter uma reação de inserção, onde o monóxido de carbono vai migrar para onde estava a metila, ligado com o ródio, formando essa espécie intermediária. Aqui nós injetamos mais monóxido de carbono, veja que aqui nós temos só um monóxido de carbono, aqui nós temos dois. Aqui vai haver a dissociação, tanto do iodo quanto esse ligante aqui, desprendendo essa molécula. Essa molécula vai reagir com a água que se formou aqui, quando nós injetamos o ácido iodídico com o metanol, vai gerar água também, além do iodeto de metila, essa água vai reagir com essa espécie, formando então o ácido acético, que em síntese é o que nós vemos aqui. E a partir desse momento, o catalisador é regenerado e o ciclo catalítico assim ocorre por um longo tempo. Então isso mostra a importância de metade de transição sendo utilizado como catalisador em processos industriais amplamente utilizados por nossas indústrias. Então nós vemos assim que os metais de transição, eles têm importância não só como elemento essencial para a nossa sobrevivência, mas também para a produção de vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia ou podemos utilizar. E aí E aí E aí